Leite na fave, pra já do dia a dia das mal chove Hoje o 3L tá de nove, depois o bairro fica à vontade Os moleque te dá leite na fave, pra já do dia a dia das mal chove Hoje o 3L tá de nove, depois o bairro fica à vontade Os moleque te dá leite na fave, camisa do Corinthians, todo trajado de Nike Paredão que na favela as piranha fica selvagem Cheque mate, cabuceta, na piroca dos mandraques Cheque mate, cabuceta, na piroca dos mandraques Cheque mate, cabuceta, na piroca dos mandraques